Música Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Então você já provou O Carlinhos provou Agora vira Aí eu tenho que falar com o Carlinhos O Jorge O Jorge O Jorge O Jorge Chega aqui vem cá .NET Vem cá Vem para a reunião Réunião entre 3 A gente está chamando a atenção É pro teu Bench Eu sei, eu sei, mas quando você quiser É pra gente, limita essa parada Geraltá gostando do teu pedal Tá bom Geraltá essa barra tá sua Entendeu? Bem Porra, tem resistente demais E a gente tem uma surpresa pra você Só que não agora, depois de falar Já tem Olha só Os menos, os menos assim Carlinho Estou seguro aqui, em alta velocidade Qual a possibilidade que eu tenho aqui? Não, mas na pista estiver sozinho E vai embora Agora aqui Naquele dia Rapaz, depois sigam nos guidons Perigosos É outra Mas o que acontece? Pela minha frente eu vou olhar pra tu entrando Atrás É, mas Mas Ali foi o coro, o freô Então, se eu te chamar a atenção A gente tem um buraco na frente A gente finaliza os dias Se eu te chamar a atenção Não, é do teu bem Eu tipo assim Tu pedala há 30 anos Olha só Tu pedala há quanto tempo? A gente tem A gente pega há quanto tempo? E você? Três anos atrás? E você? Vem que eu achei estranho Eles estavam perto de mim Eu Eu comecei um dia desse Eu tenho que fazer o melhor possível As informações que você tem pra trazer pra mim Então olha só Já caiu nove vezes já Eu já caí duas vezes Uma vez foi vacilo meu Tu acha que Uma vez foi vacilo meu Sabe o que aconteceu? Olha aqui Tem um amp Tem um amp Vacilo meu Eu tava indo pra Mangaraquim E eu vim sofrer Não sabe que tem hora de cantar não Sabe? Tem Mangaraquim com a pista reta Tu vai embora Sozinho Um cantei tu vai embora Aí sabe o que aconteceu? O Júlio Ele anda assim Assim Ele descansa a mão Eu tô Descansando igual o Júlio Ó Vai lá, vai lá Pode te cantar, pode te cantar Pode ir, pode ir, pode ir Aí Eu tô lá Descansando a mão também Igual o Júlio Descansando a mão aqui Tranquilamente E a mão aqui Olha só a mão aqui Aqui ó A mão aqui Meu amigo Acha aí não furou o pneu Quando eu olhei tava em cima Eu fui Vi assim ó Me deu tempo Me deu tempo Caralho Eu tô 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 Pau, porque eu tava sentindo aguentado Pau, porque eu tô 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 sentindo aguentado